O que é? Ah não, mas qualquer jeito tá bom! Ei, tu tá bem! Põe um estômago no estado mesmo, mestre! Vai nele! Dois mil do geral! Vai pra três mil de churrasco! Vai ter um churrasco dessa montada aqui! Vem aí! Tenta aí, filho! Tá sonhando comigo ou é isso? Não conceito, irmão! Você acha que era tudo! Boi é bom! Rodei fácil! Tá no pedaço! O Danilo! Vai ter um vagão aqui pra narrar essa do Danilo! Foi bom! Foi do Danilo no vagão, Danilo! É pra ganhar o rodeio, Danilo! É pra ganhar o rodeio! Só pediu! 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 Vai! Boi é bom! Boi é bom! Ó, porteiro! Pega, Danilo! Pega! Aê! E o churrasco tá garantido pro final de semana, moçada! E tchau, obrigado!